Música O Centro de Treinamento de Nova Petrópolis oferece os seguintes cursos Processamento Artesanal de Carnes, Fruticultura Básica, Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, de 5 a 9 de agosto. Mais informações pelos telefones 54-3298-8037 ou pelo telefone 54-3298-8124. Entre os problemas fitossanitários mais comuns em hortaliças, os fitonematoides afetam sensivelmente a produção e a qualidade das folhas, legumes e raízes ou tubérculos. Esses organismos são parasitas menores que 1 milímetro e causam grandes estragos ao se alimentarem dos nutrientes das plantas. Dependendo do grau de infestação, podem afetar drasticamente a produção. Veja na reportagem o que fazer para combater esse problema e qual o papel da Embrapa e da Emater para o controle desses parasitas. Os nematóides são vermes microscópicos, que habitam o solo e a água doce e salgada. Podem parasitar animais e insetos, mas alguns atacam diferentes culturas agrícolas. No caso do melão, um dos nematóides que o afeta forma engrossamentos, tumores também chamados de galhas. O que acontece? Em vez dessa seiva, dos produtos que a planta produz, hipossustenta a formação do fruto, o desenvolvimento da planta, ele é drenado para o desenvolvimento do nematóide. Então ele fica se reproduzindo, se nutrindo. Aí o que acontece? Não são emitidos raízes secundárias, a planta começa a absorver pouca água também e aos poucos ela vai sucumbindo. O primeiro sintoma é o seu amarecimento e logo em seguida começa o secamento de folha, a planta se desenvolve e os frutos que tem paralisam o crescimento e os novos não crescem, causando o declínio da planta. Não é de hoje que isso acontece na propriedade do Seu Sueni. Várias culturas na área de 32 hectares já sofreram com esses parasitas. Isso começou já há muitos anos, que a gente tinha uma produção grande de cenoura na época, e na cenoura foi o primeiro sintoma que apareceu. E agora no melão, que começou também a amarelar na volta e vinha a morrer, né? Então a gente optou por pedir ajuda. A Embrapa Clima Temperado conta com uma clínica fitossanitária, mantida em parceria com o Emater. Ela oferece diagnósticos de pragas e doenças, além de monitoramento de áreas selecionadas, atualizações e capacitações. A extensionista rural Patrícia Gruenberg explica como foi o trabalho na propriedade do Sueni. O produtor, a princípio, achava que era uma doença. E quando a gente chegou aqui, a gente arrancou algumas plantas e foi constatado que era um problema de nematóides. Logo, a gente leva o material para análise e identificação. E nisso acaba desencadeando uma série de processos, né? Para a gente chegar aqui e poder orientar da melhor forma o produtor. No laboratório, os profissionais descobrem qual é a praga ou doença que precisa ser combatida. Nessas amostras de melão, eles encontraram o nematóide das galhas, que causou um murchamento e um nanismo nas plantas da área. Os estragos não têm volta, mas a produção não pode parar. Então a nossa atuação é extremamente importante, mesmo que ele perca nessa safra, mas para que ele adote práticas que minimizem esse problema a longo prazo. A espécie que nós temos aqui se chama meloidose incógnita. Então a tomada de decisão, o que cultivar, ela é importante. Evitar de plantar espécies da mesma família, né? Nesse local, como abóbora, pepino, melancia. Outra opção é usar mudas limpas, livres de nematóides. Elas podem ser obtidas em sementeiras ou locais sem contaminação. Com a compra dessas mudas livres de doenças é importante. E se o produtor fizer, utilizar um solo que sabidamente não existe o problema, né? Para poder depois transplantar para uma área livre. Então a questão do uso de uma muda limpa em uma área em baixa população do nematóide, ou que não existe, é uma medida importante também para continuar produzindo essa espécie. Na época da produção da reportagem, seu Sueni já havia perdido 40% dos 13 hectares de melão. Mesmo com a ajuda dos pesquisadores, acabou perdendo toda a produção. Fica a dica para os produtores, seguir os métodos preventivos e não deixar o tempo passar. O Vale do Caí é o maior produtor de bergamota do estado. As variedades Caí e Montenegrina são as mais tradicionais. Em Pareci Novo, a variedade que leva o nome da cidade está ganhando espaço e conquistando os produtores. Nós fomos até o município conhecer a produção de citros e a agroindústria de um casal que deixou a vida na cidade para viver no campo. Há 26 anos, William e Maria Helena trocaram a vida na cidade para viver no campo. Nós viemos morar aqui em Pareci Novo em 1993, há 26 anos atrás. No início, quando a gente comprou a propriedade, ela estava abandonada. Então, o nosso primeiro trabalho foi reconstruir a casa, reformar, para poder vir morar. Então, já haviam pomares instalados. Mesmo com o abandono, as árvores produziam. Então, na verdade, nós demos continuidade a esse trabalho. A gente também reformou o pomar, plantou árvores novas e vem tocando. A questão da nossa agricultura desde essa época, sempre com a produção orgânica. E foi no Vale do Caí, na região maior produtora de bergamota do Rio Grande do Sul, que escolheram um lugar para chamar de casa. Com 5.700 habitantes, Pareci Novo é um município que dá nome a uma variedade de bergamota. É a Bergamota Pareci. A gente sabe que ela foi batizada aqui no município, por isso Pareci. Uma curiosidade, então, é que como Pareci Novo está entre Caí, São Sebastião do Caí e Montenegro, e Pareci Novo está no meio, a fruta também, ela vem a Caí, a bergamota Caí, depois a Pareci e depois a Montenegrina. Então, é uma coincidência interessante também, né? Com um ciclo mais curto em relação a outras variedades, o mês de julho é o único mês de colheita da bergamota Pareci. Mas o diferencial é que ela produz cerca de 20% a mais de suco. É, a bergamota Pareci para nós é importante porque hoje a gente tem bastante Caí e tem bastante Montenegrina. Então, aos poucos, a gente está equilibrando isso, né? Até para manter a oferta de frutas nas feiras e na fábrica, e também porque a Pareci ela produz mais suco. Ela é uma fruta que chega a dar, já teve anos que deu até quase 30% a mais de suco, comparado com a Caí, por exemplo. São as três bergamotas principais produzidas aqui no Vale do Caí. Em relação à forma delas, a gente pode diferenciar a bergamota Caí, ela é mais achatada. A bergamota Pareci é um meio termo da Caí e da Montenegrina, que tem uma característica de ser mais arredondada e ter esse biquinho que caracteriza a fruta. Diversificar as variedades é uma forma de prolongar a colheita, começando pela Caí, colhida nos meses de abril, maio e junho. Em seguida, vem a Pareci, no mês de julho, e depois a Montenegrina, colhida a partir de agosto. Vai lá por outubro, novembro. Mais antigamente o pessoal colhia em dezembro, mas é muito dependente da condição de clima. Então, anos quentes tende a encurtar o ciclo, anos de clima mais ameno, o ciclo tende a estender. Mas é mais ou menos isso. Começa com a Caí, depois a Pareci e a Montenegrina. A gente está falando um pouco isso porque é muito comum a gente ver nos mercados. Lá em março, o pessoal já abriu vendendo bergamota Montenegrina, porque todo mundo gosta dela pelo sabor. Mas, em março, só vai ter Caí. Então, um pouco nesse sentido de a gente esclarecer. É o mesmo grupo, são as tangerinas, fora do estado, e para a gente são as bergamotas. Mas, embora seja do mesmo grupo, são denominações diferentes, também em função da época. E, normalmente, os citricultores vão ter duas ou três areidades, porque a gente quer um período maior de colheita. E o que vocês produzem hoje? Hoje, nós temos em torno de 12 tipos de cítricos, entre laranjas, tangerinas e limões, procurando abranger o maior período do ano possível. Então, a gente consegue ter frutas cítricas desde o mês de abril até dezembro. Bergamota, então, começa com a bergamota Caí ali em maio, metade de maio, e depois vem a Pareci e vai a Montenegrina até meados de novembro. Em uma área de 10 hectares, eles produzem 70 toneladas de bergamota ao ano, incluindo as três variedades. Parte da produção serve de matéria-prima para a agroindústria familiar, onde produzem sucos, geleias, molhos e biomassa de banana verde. Os produtos são comercializados na maioria das feiras orgânicas de Porto Alegre. A mudança da cidade para o campo foi a realização de um sonho antigo. Nós dois temos origens na agricultura também. Então, uma parte rural, tanto a minha família como a da Maria Helena, a gente tem uma parte rural e uma parte urbana. Meu pai era bancário e a minha mãe era filha de agricultores. O pai da Maria Helena era policial militar e a mãe dela filha de agricultores. Então, a gente sempre teve esse convívio com as duas situações, urbana e rural. Quando nós viemos, a gente queria comprar um lugar para ter um sítio. Não pensamos inicialmente em mudar totalmente a vida. Mas assim que nós viemos, compramos e viemos para cá, a vontade de ficar foi grande. Então, em 93, a gente trabalhava no polo petroquímico, aqui em Triunfo. Só que nós morávamos em Porto Alegre. Então, aquela coisa de viajar todos os dias do Porto Alegre ao polo, duas horas para ir, duas horas para voltar, estava bastante desgastante já para nós. Então, a Maria Helena já tinha 10 anos de polo e eu tinha 6. E a gente viu que estava na hora de fazer uma mudança de vida. E vir trabalhar na agricultura, que era um sonho antigo que nós tínhamos também. Para nós mudou muito, porque nós saímos de uma vida onde na cidade é tudo mais tumultuado, estressante. E vem para cá, onde nós moramos 700 metros da estrada, onde a gente dorme bem, onde acorda com os passarinhos, onde vai tomar um chimarrão na rua e só ouve os bichinhos cantando. E para as nossas filhas também. A gente queria muito isso, poder criar os filhos em um ambiente bem saudável. Para nós a vida mudou totalmente, mas é uma vida onde a nossa qualidade de vida melhorou muito. Não voltaria para a cidade agora? De jeito nenhum. Não tem como. Esse é um caminho sem volta, né? Na Seasa, essa semana, a moranga cabotiá ficou cotada a R$ 1,50 o quilo, com aumento de 20%. A bergamota pocã foi comercializada a R$ 1,11 o quilo, com aumento de 11%. O quilo do morango foi comercializado a R$ 12,00 o quilo, queda de 33,33%. E a couve-flor foi vendida a R$ 2,50 a cabeça, queda de 24,92%. No próximo bloco, a Maria Helena, produtora de citros, que nós vimos na reportagem, vai nos ensinar a fazer uma receita à base de bergamota. Fácil, rápida e com poucos ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. Não perca! Fácil, rápida e com poucos ingredientes.